No vídeo de hoje vamos trazer aqui palavras de jogador do esporte defendendo a escolha de Luciano Juba pelo Bahia. Além disso, vamos trazer também situação do Fazendão. Pelo visto, já tem definição para completar números de Everaldo e também jogador nosso destaque na divisão de base. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, nação Tricolom. Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você que vai comprar no site da Centauri. Claro, não quer perder essa chance de garantir um bom desconto. Está aqui com o Pombara10. Garante a você 10% de desconto dos produtos vendidos e entregues pela Centauri. Você acumula já com o desconto que está no site. 30% já aqui nesse tênis top. Basics. Já está no site com 30% nessa cor e com o cupom. Esse valor que já está show de bola. Fica melhor ainda. E está aqui, pessoal. O valor final para você que tem interesse. Vai de R$ 3,9999 para R$ 251,99. 148 reais de desconto. Três parcelas de 84 sem juros. Para você não perder. Link aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, comprou, não tem segredo. Para completar duas dicas. Pega esse link e copia e cola para a galera aproveitar também que você conhece. E além disso, dê uma geral no site da Centauri. E sendo produto vendido e entregue pela Centauri. Você pode usar o cupom para 10 e vai ter um bom desconto. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. E a gente começa trazendo, claro, o nosso tricolor de aço com destaque na nossa divisão de base. Vamos trazer aqui, gente. Ele mesmo, artilheiro, Del. Tá aí, ó. Artilheiro. O atacante do Bahia, Del, foi o goleador da Copa 2 de Julho. Ele balançou a rede 12 vezes em apenas 6 jogos. Tá aqui a fera, artilheiro. Uma das nossas revelações. Muito talento. É um jogador de presença diária, de qualidade. Enfim, que é assim ele continua. E que um dia renda bons frutos para o nosso tricolor de aço. Seja na parte financeira. Ou seja, principalmente na parte técnica. Outra informação agora é sobre o retrospecto nosso na Copa do Brasil. E o ECE Bahia Números atualizou a situação. E tá aqui, pessoal. Atualizando as participações do Bahia na Copa do Brasil. Essa foi a oitava eliminação nas quartas de final. E é a segunda vez que o clube termina uma edição do torneio sem derrotas. A primeira havia sido em 2009. Em 85 fases disputadas desde 89. E foram 53 classificações e 32 eliminações. Então tá aqui, gente. Ano após ano, um trabalho show de bola. Do ECE Bahia Números. E tá aqui justamente em 2023. O Bahia parou nas quartas contra o Grêmio. Na última vez também, tinha assim em 2019. Justamente também contra o Grêmio. Dessa vez já foi Pense e Camboriú. Volta a Redonda Santos e Grêmio. Infelizmente, no detalhe, o Bahia acabou sobrando. Enfim, é realmente pegar essa lição de casa. Aprender com os erros. E buscar evoluir para as próximas temporadas de Copa do Brasil. Outra informação agora é sobre a Veraldo. E teve destaque no software score. E tá aqui, pessoal. Everaldo, 32 anos. É o líder do esporte para o Bahia em gols e participações em gols. 17 na temporada 2023. 38 jogos. 27 como titular. 13 gols. 4 assistências. 143 minutos para participar de gols. E nota software score. A média 6.91. Parabéns, Everaldo. Realmente é importante destacar. E aqui traz, inclusive, o mapa de calor dele. Muita movimentação pelos lados do campo. Em alguns momentos, ele tem processos de intensidade. Mas os números, Everaldo, tem entregado. Detalhe o seguinte. Ele não consegue contribuir muito na fase ofensiva. Na construção. Ainda tá devendo e pode evoluir. Mas, quando a gente observa os números, isso aí a gente não pode pensar diferente. E se o centroavante é pra fazer gol, ele fazendo os seus gols importantes, acaba que cumpre a sua missão. Camisa nova. Tem que fazer gol e fortalecer o clube. Que o Bahia usufrua disso. E a Everaldo evolua cada vez mais. Mas, por outro lado, só a ressalva. Eu, minha opinião aqui. Claro, você pode deixar a sua opinião nos comentários. Entendo que a função de centroavante no Bahia é uma das principais carências do elenco. Para essa segunda janela, pensando na temporada toda, eu investirei a um centroavante acima de Everaldo. Acima de Mingote. Porque é uma posição estratégica. Faz toda a diferença. Vide Tiquinho Soares com o Botafogo. Líder do campeonato. Outra informação agora é sobre a situação do Fazendão. E, pelo visto, tá definida a situação. Vamos trazer aqui, gente, a reportagem do Bahia Notícias. Bahia transfere Fazendão para SAF e venda fica indefinida, explica a Belentânia. Aqui é a reportagem. Em participação no evento 100% em Foco, uma associação forte para um Bahia mais forte, promovido pelo Grupo 100% Bahia. O presidente do esquadrão, Guilherme Belentânia, falou sobre a transferência da posse do Fazendão para SAF e Tricolú. E aqui palavras de Belentânia. O Fazendão e o CT já estão plenamente integrados e transferidos para a SAF. O que aconteceu foi que a gente tinha um acordo fechado em relação ao Fazendão. E como esse acordo foi finalizado muito perto do fechamento da SAF, tanto eu quanto o Vitor preferimos esperar para que essa decisão seja tomada pela própria SAF. A gente entendeu que a 60 dias do fechamento da SAF e assinar uma venda do Fazendão não era razoável. Mesmo entendendo que a receita dessa venda iria toda para a SAF. A gente preferiu não tomar essa decisão porque estava no fim de um ciclo e essa decisão deveria ser tomada pela SAF. Agora eles estão analisando o que vão fazer diante da proposta concreta que possuem na mesa para a venda do Fazendão, explicou o presidente do Bahia. O acordo da venda do Fazendão agora depende de um sim do Grupo City, não mais do presidente. Guilherme Belentânia ainda disse que o grupo ainda não deu nenhuma sinalização em relação à venda. Está aí, gente. Formação importante a respeito do Fazendão. Está com processo antigo, né? Enfim, o Fazendão pertence ao Espósito do Bahia, estava com venda encaminhada. Mas, pelo visto, a impressão que fica é que a SAF do Bahia, que agora é a tua proprietária do Fazendão, ela provavelmente projeta, de repente, o Fazendão para servir à divisão de base. Resta aguardar e saber o que é que eles vão definir. Se a proposta agradar e convencer, de repente, vendam. Mas, por outro lado, em certa situação de momento, pode, eventualmente, reformar o Fazendão e tornar também um centro importante de formação de atletas. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos e que, claro, independente de ser o Fazendão ou não, que a gente invista muito na base, a base do Bahia precisa elevar o seu patamar. Outra informação que eu trago agora, informação curiosa, é a respeito de um jogador do esporte, zagueiro Sabino, e ele resolveu falar sobre a situação de Luciano Juba e disse, com todas as letras, justificando a escolha de Juba, claro, para a carreira dele em relação à vinda para o Bahia. Vamos trazer aqui, gente, essa reportagem para depois a gente comentar. Está aqui, inclusive, com direita aspas. Às vezes, o torcedor não entende o lado do jogador, diz Sabino, sobre futura saída de Luciano Juba do esporte para o Bahia. Está aqui a reportagem de Pedro Maranhão. Com contrato até 2024, Sabino é nos Pilares do Leão, com 42 partidas disputadas em 2023. É o que diz a reportagem. E pré-contrato assinado com o Bahia, Luciano Juba está próximo de deixar o esporte, fato que vem gerando muitos conflitos entre os torcedores e a diretoria rubro-negra ao longo dos últimos meses. Em entrevista à rádio jornal, o zagueiro Sabino, destaque do time ao lado de Rafael Thierry, saiu em defesa de Juba e disse, ele está visando melhor para a sua família. E aqui, palavra de Sabino. Cheguei aqui e ele estava sendo emprestado. Voltou e teve uma temporada ano passado muito boa, no começo do ano. No meio do ano, as pessoas criticavam o Juba. Muitas pessoas criticaram ele. Ah, o Juba não é tudo isso, já deu o tanque do Juba, vende logo. Então, imagina na cabeça do cara escutar isso. Se iniciou. E aqui ele continua. Juba saiu do curado, o bairro pobre aqui do Recife. Vai ser pai agora. Ele está vendo o futuro dele. Então, por que eu vou questionar a vida do cara se eu quero uma vida melhor para mim também? Pega todas as pessoas que estão criticando o Juba e vê se eles não querem melhoria para a casa deles, para a família deles. Porque eu tenho que falar dele. Só porque ele é jogador do esporte? Porque ele vai para o rival? Se é que ele vai, não sei. Também não quero saber, né? Completou. Disfarçou aí, né? E aqui continua. Como um dos líderes do elenco, o Zagueiro também revelou que conversou com o Luciano Juba sobre tudo isso que está acontecendo. Ele aproveitou a oportunidade, inclusive, para criticar a postura de alguns torcedores quando se trata desse tema que ele traz. Eu conversei com ele sobre isso. Você tem que pensar no que é melhor para a sua família hoje. Talvez, se ele fosse nível do Vagnelov, poderia ter essa opção de escolher o esporte. Mas, se eu não me engano, Juba tem 24 anos de idade, um cara muito novo. Então, disse. Cara, vai para onde for melhor para a sua família, afirmou. Eu também entendo o lado do torcedor, porque o torcedor é paixão. Ele quer ver o seu time bem. Ele quer ver um cara que hoje está se tornando um ídolo do clube, como o Juba no seu clube. Mas, às vezes, o torcedor não entende o lado do jogador. Isso me deixa triste, porque eu tenho uma família para sustentar. Se eu já não ouvir o futuro da minha família, nenhum torcedor vai poder me ajudar. Próximo jogo, aqui tem o esporte enfrentando o Atlético Goianiense, do Alvado, pela Série B. Enfim, está aí, gente. Reportagem bastante interessante, porque, ainda que ele não cite o nome, ele justifica e defende a escolha de Luciano Juba. Defende a assinatura de pré-contrato. E ele deixou tudo nas entrelinhas aí, mas ficou muito claro. Ele se referiu ano passado, quando o Juba foi vaiado. Ano passado e um pouco mais adiante, ele também foi muito pressionado pela torcida. Então, ele justifica que, na oportunidade que o Juba assinou o pré-contrato, o esporte não estendeu o contrato dele. Nada mais justo do que Juba pensar no futuro dele. Naquele momento, ele estava sendo criticado pela torcida do esporte. Além disso, o que ele trata é a respeito de comparação. Se fosse Wagner Love, por quê? Porque Wagner Love é um jogador, já feito na carreira, já com vários títulos, já conseguiu fazer um patrimônio. Jogador de alguma idade, pede se aposentar. E Juba não. Está começando a carreira agora, está com filho pequeno para nascer, está constituindo família. Então, ele deixa muito claro que é mais do que compreensiva a escolha de Luciano Juba em assinar um pré-contrato. E em breve, por mais que ele não seja o nome, seja atleta do Bahia. Ele fala em rival, não fala do Bahia, mas é compreensível, é um atleta experiente. E não vai falar, mas todos nós sabemos que Juba tem pré-contrato assinado com o Bahia. E deve vir para cá e ser atleta do Bahia a partir de 1º de setembro. Mas é isso, não tem para onde correr, sabendo que foi bastante inteligente, deixou claro justamente a defesa dele a respeito da escolha de Juba pelo esporte do Bahia. E digo mais, independente do clubismo, ele está correto realmente, a carreira é curta e o jogador tem que pensar no melhor para ele. Claro, isso mostra que o Bahia é um dos grandes atrativos atuais do mercado e está só começando. A tendência é que o Bahia cada vez mais prospecte e passe a dominar esse mercado da bola na região nordestina. e inclusive flertando também com alguns clubes e algumas apostas e jogadores de projeção em outras regiões do país, inclusive mundo afora. Que assim seja, a gente precisa de reforços usando a poesão. Não é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com geral. E acabou de assistir no Vacilinão, clique aqui no link fixado no primeiro comentário e adquire esse tênis promocional na Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima. Tchau.